Me diz qual que é do BO, é trap com beijo, beijo com trap, nós na sacada do 18º, é beijo com trap, trap com beijo, quer ganhar o mundo de moto ou de carro Salve, salve galera, pra você que não me conhece ainda, meu nome é Nathan Braga e está começando mais um vídeo no canal Galera, é o seguinte mano, eu to com a máscara aqui agora, eu vou mexer com o povo na rua com essa máscara, então bora lá, vou colocar aqui ó Pronto, bora, bora mexer com o povo na rua Olha o doidão Oi amigo Que viagem é essa, meu irmão Que viagem é essa, véi Da onde vem a misé Oi amiguinhos Você é o bichão mesmo, hein doido Oi meninas E você é satanás A mulher fez uma cara doido Vamos passar aqui ó, vou passar bem devagar Oi amigas, tudo bom? Joia O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder Essa aqui ó Boa tarde Vai tomar no cu Ali que as meias ali As meias, as meias aqui É uma menina Boa tarde Ali as meias, ali as meias Cadê, cadê Ali Boa tarde Meu Deus, o que é isso? Jesus tem poder, tem poder, tem poder Galera é o seguinte, esse vídeo é meio que um resumo de tudo que eu fiz ultimamente Que não foi muita coisa Eu até fui em um show, resolvi virar até cantor Confere um pedacinho aí Foi por barulho e muito louca Ela só tem 18 anos o que vai acontecer Foi por barulho e muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos o que vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Eu sou o Vintão, galera E esse é o Vintão, meu cabana Se tiver de boeta vai pra lá Vem, tudo bem, vamos Não adianta por negar Agora você vai sentar Trata minha, não por essa Com o povo, não era vala Só de quem chama de malandra Ela vai se apaixonar Marcelo e Vinicius aí, cadê eles? Vem, Marcelo Marcelo da Esparta, cadê? Vinicius, vem cá, vem Eu vou fazer uma serenata Só pra Marcelo dançar Eu vou fazer Vai, Marcelo, vai Só pra Marcelo dançar Vai, Marcelo, vai Vai, Rabetão, chão Rabetão, chão Vai, Rabetão, chão Vai, Marcelo Vai, Rabetão, chão Eu vou fazer uma serenata Só pra Vinicius, dançar Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver Dançar Vai, Rabetão, chão 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 Tá gravando aqui? Tá gravando aqui, cara? Pelo Lange Ô, e o microfone é bom escutar? Pelo Lange Ele fala normal, escuta belezinha Toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só oi Coração, salve a amor, nossa relação tem tudo para você Coração, espero, coração Felipe Lopes e Lucas, é nóis moleque É nóis, Gabriel velho aqui, Gabriel velho Galera, é o seguinte, mano, nós estávamos jogando um campeonato aqui, um play Um campeonato de Copa do Mundo, de video game E como sempre eu perdi, né, fiquei em último Fiquei em último, não, eu cheguei até as quartas de final e perdi com o Uruguai E agora para você ter ideia como nós é viciado, olha a hora que nós estamos jogando e nunca acabou até agora Agora são exatamente 4 horas da manhã e 28 minutos E os caras estão aqui, olha Desde que horas? Nós estamos aqui desde 7 horas da manhã 7 horas da noite Aí os caras estão aqui, olha, viciados ali E tem mais dois viciados ali Boa noite E é isso aí Galera, é o seguinte, mano Como eu não cheguei na final Vou dormir um pouco aqui, né É nóis Quando chegou na final, está puxando o rol Sonhar agora, porque a realidade não só perde E é isso aí Vamos tirar um sono aqui Os caras estão jogando ainda até agora, mano Os caras não param, mano Está na semifinal ainda E olha lá, olha o gol Para fora O tempo para não fazer o campeonato A gente quer ir de braço Eu quero ver o perder Para esses moleques Vocês estão roubados Ai, ai Eu vou dormir um pouco aqui agora Porque está tarde E é isso aí, mano Para que eu acordar Eu vou estar acordado Valeu, falou e foi Cara, 5 horas da manhã E os caras estão aqui Agora são fazer, gente Agora são fazer, mostrando bem, hein E é mostrando bem, hein Mostrando bem Estão falando aí que é mostrando bem Estão falando Estão falando Estão falando Estão falando Estão fazendo bem Estão falando Final 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 da Copa do Oco Argentina Final Grande final agora E empolgação É ótimo Quando a Argentina vai jogar Eu vi as cozinhas para morar Que eu não sei em quem escolou Agora a Argentina 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 E é isso aí Então é isso, galera Espero que eu tenha gostado desse vídeo Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe aí Vamos bater 10 mil inscritos aí no canal E é isso Semana que vem tem outro vídeo novo aí E é nóis Espero que eu tenha gostado E é nóis Valeu, falou e foi Tchau Tchau